Hum, velho, que bolacha boa, hum, esse biscoito é muito bom, velho, hum, você já comeu o biscoito rico, velho? Já, já? Bom, né? Hum, não grava agora não, olha aí, olha o biscoito, ó, já tem GQR região aqui na Bahia, hein, compra aí a minha nova marca de biscoito, galera Se você é de GQR região, pode procurar aí, biscoito rico, esse que tá aparecendo na tela é a minha nova marca, marca de biscoito Então procura, biscoito rico, chega no mercado, aqui tem biscoito rico? Não? Ah, só compra biscoito rico, fala lá, galera, hein, vamos ver Olá, família, hoje iremos domar um Megalodon Supremo, sabe qual que é? Não? Então assista até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar e muito, ok? Vamos lá, galera, tamo aqui mais uma vez no Arque Evolution, olha, Arque Evolution E galera, já tamo no episódio que é 102, é uma coisa assim Esse Megalodon Supremo, eu só vou precisar de uma coisa pra me ajudar, mano É outro tubarão, Rodrigo? Não Ah, mas eu tenho uma coisa pra fazer antes Pra mim, atrás do Megalodon Supremo, eu só vou precisar apenas de um protetor tech Só isso, porque aí eu vou poder nadar bem rápido na água, beleza? Lógico que é na água, vou nadar na rua E vai ficar facinho, família Então vamos lá, vou pegar logo aqui Ah, só que eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês antes Vocês lembram que tinha dois bebês indômeros do Expor aqui? Pois é, eu vou soltar os dois aqui Que eu... eles estavam aqui pra... pra crescer Só que eu tive que separá-los Por conta de alguns probleminhas técnicos, você já sabe o que acontece, né? Mas eu vou atrás do meu Daildon, que tá ali na frente Pra colocar perto dele, aqui ó Porque eu não quero que eles morram, família, de jeito nenhum, mano Vamos lá Vamos lá, Daildon Você precisa trabalhar Vamos botar o Daildon pra... pra... pra curar os dois Indominus Rex Esse daqui eu vou até tirar daqui de dentro Porque eu sei que vai dar ruim, mano Na verdade, véi, vocês dois já podem ir lá pra fora Já estão grandes, né? Não tem mais o que fazer aqui não, filho Bora, vem vocês dois aqui Vou colocar os dois pra correr logo O crocodilo pode ficar aqui na água Vem, filhão, bora, filhão Sai fora Cara, assiste o final desse vídeo Que vocês vão curtir Este Megalodon de Supremes, véi Ele é muito top Vocês vão se divertir muito Vamos lá Vamos soltar o Megalodon... O nosso Indominus, bebê Isso Já vou ativar a cura passiva aqui do... Daildon Boa Acho que ele tem carne Acho que deve ter carne, mano Tem carne, Daildon? Tudo podre, véi Mas eu pego mais um pouquinho de carne pra ele Vou dar comida Aqui tem que ser vida nele, ó Boa Pega a carne pra colocar nele Mas por enquanto ele já vai tá curando É... o bebezinho Indominus Rex E todos os outros Toma carne aí, filhão Boa Aí, deixa ele aí ficar mordendo um ar aí Que eu não vou ficar aqui recebendo pancada de Indominus Rex, mano Não vou mesmo E galera, eu tô com essa cara de cansado, mano Porque eu não tô trabalhando apenas aqui no YouTube mais, tá? Tô trabalhando na fábrica também de biscoito Essa é o Biscoito Rico E... É... Tá indo um pouco do meu tempo lá Então o tempo que tá dando eu tô vindo pra aqui e tal Então assiste os vídeos aí Que tá... eu tô me esforçando ao máximo pra trazer sempre conteúdo novo pra vocês, ok? Ó Daildon, pera aí, mano Você não tá curando os dois, não é? É pra curar os dois, véi Não é só um só, não Pronto Vou pegar a carne aqui e vou encher o Daildon logo Prontinho Já coloquei bastante carne aqui no nosso Daildon Olha, deu até um pá, né? Tinha alguns níveis pra upar Enchi de carne, mano E enchi os coxos techs que tem por aqui também, ó Tá vendo? Eu coloquei mais três coxos techs Porque vai me ajudar Porque nem sempre eu tô aqui na base Então eu tenho que tá de olho nesse bebezinho Vai tá dando comida aos bebezinhos E o Daildon vai tá curando a vida deles Olha aí, olha Outra novidade que eu trouxe Para vocês Tá vendo aqui, ó Eita Tudo cristalino, mano Agora podemos entrar no fundo do oceano Sem que fique aquele negócio borrado Sabe? Tudo ruim Sem enxergar nada direito, cara E se prepara que a partir dessa semana A qualidade dos vídeos Vão melhorar, mano Tô fazendo alguns webcreds no meu PC Setup E eu vou mostrar pra vocês aí, tá bom? Se liga nos stories Olha pra isso Vamos lá, bichão Vamos atrás do nosso Megalodon supremo Que está incrível Megalodonte Cara, cadê o Megalodonte? Mano, cadê o Megalodonte? Megalodonte Cadê você, cara? Eu não quero lhe fazer mal algum Eu só quero levar você pra casa Pra fazer o lanchinho Nada mais, velho Eu não quero fazer nada demais com você É só isso Vamos atrás dele Eu preciso encontrar esse Megalodonte Porque ele é um Megalodonte muito bonito Que eu creio que vocês vão gostar, mano De encontrá-lo Vai ser bem divertido Eita, sobe, 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 sobe Olha quem tá ali embaixo, mano Olha quem tá vindo Doitinho Eita Eu esqueci que as engui elétricas Não tomam topo Ai, não, não, não Não vira, vira, vira Olha pra isso, velho Eita, nóis Que isso, mano Segura Eu esqueci que as engui elétricas Não tomam dano de De sedativo, mano Era pra eu ter trazido Aquelas A arma que dá dano De tiro mesmo Epa Não de torpor, sabe Bala real Mas eu esqueci Então eu não vou voltar em casa Só pra pegar isso E falar nisso, cara Eu acho que eu nem lembro Eita, o peixão Doncleosteus Eu tô querendo tomar um Doncleosteus Desse O que vocês acham? Olha, peixe lanterna O que vocês acham? Doncleosteus É esse peixe que tá aparecendo na tela Ele é incrível, mano Ele tem umas presas assim Gigantescas Com os dentes bem afiados E grossos Ele é bem tenebroso E eu acho que vocês irem gostar De me ver domando ele Porque ele é uma criatura Bem difícil De ser domada Olha aí minha casinha aqui Olha a minha casinha, cara A minha casinha Submarina Essa casa Opa, pera aí, mano Tô achando a porta da minha casa Aí sim, pronto Não, mas eu não vou ficar aqui Vou procurar o Megalodonte Depois volto aqui Essa base aqui É um refúgio meu Pra quando alguém vier Acabar com a minha casa Eu tenho um refúgio Pra eu me esconder Mano, olha o tanto de bicho Que tá me perseguindo, cara Sai daqui, rapaz Eita, pega Toma, toma Toma, toma Toma, toma Eita Não, 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 não Sai Sai, mano O que que tá acontecendo aqui? Sai, sai, sai Vou descer na picaretada nele aqui A Lula me pegou, véi Sai daqui, Lula Bora Vou meter tiro nela, véi Ah, recarrega agora Sério isso mesmo Toma Não dá pra tirar daqui, véi Não dá pra tirar Me larga daqui, sua lazareta Vai, 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 vai Não, mano Eu vou morrer pra essa Lula, véi Eu não quero morrer, véi Sai, sai Isso Fugir, fugir, fugir Ah, véi Não Cara Teleporte Teleporte agora, mano Teleporte pra qualquer lugar Que não seja É aqui no meio Aqui no meio desses bichos, véi Teleporte, pelo amor de Deus Oi, mano Ufa Vamos lá Vou ter que ir pra outro lugar Acho que nem aqui não Vim pro lugar errado Eu vim pro lugar errado, mano Cara O tanto de dino Que ficou me atacando ali Foi surreal Opa Olha quem eu encontrei ali Eita Sai daqui, seu cachorro O nosso queridão Megalodon Supremo Cara Acho que aqui dentro Não tem como atirar com ele, véi Vai ter que ser na bala, hein O bicho é brabo Ele não cai Eita Calma, calma, calma Calma Ele não cai fácil Boa Caiu Deixa eu ver, deixa eu ver Caiu Uh 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 Agora o topor dele desce bem rápido Vou aproveitar pra colocar logo comida, né Vê Tá em nível 398 Muito bom Eu peguei duas carnes Eu tenho carne nobre e crua Que eu matei alguns bichos no caminho, né Tive que matar E Vou dar todas as duas carnes aqui E vamos ver qual que ele vai querer Deixa eu ver Crua Pode ir tudo Que eu não vou querer nada disso mesmo, mas E Eu acho que vou buscar a cela dele por enquanto, mano Prontinho O nosso megalodonte Levantou Levantou Levantou, mano Eita Ó Tinha duas celas Então eu não sabia qual que dava nele Então eu fiz as duas Aí, a daqui não serve, tá vendo Ainda bem que eu fiz as duas que tinha lá Essa daqui deve ser pra algum outro tipo de megalodonte Vamos montar no nosso bichão aqui agora Que cela mais sensacional, mano Que incrível Que insanidade pura isso aqui Olha pra isso Top 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 Demais Hehe Vamos lá Vamos fazer o teste Ó Ele não está upado Então eu não vou exigir muito dele, tá bom Ele provavelmente não vai dar um dano muito alto Vamos ver Olha aí, ó 242 de dano Falei pra vocês Só que ele já está upando, mano Eu vou colocá-lo na máquina de evoluções E quando nós formos domar outra criatura aquática Eu já vou poder ir com ele Cara, eu já saí na Redwood, mano Cara, eu já estou na Redwood Olha a distância que eu vim Opa, opa, opa Opa Epa Algo que eu está me atacando aqui O bom é que Essas enguias elétricas não conseguem me derrubar dele, mano Ó Tá vendo Isso Eu vou upar apenas Apenas dano nele Vamos ver Ó O dano, 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 dano Isso Boa Coloquei bastante dano de combate nele E assim que eu colocá-lo na máquina de evolução Eu vou Acho que o dano dele vai chegar próximo A 2 mil A 5 mil de dano Assim eu espero Pelo menos, né, mano Assim eu espero Porque ele está bem fraquinho ainda Mesmo sendo nível 500 Ele chega a ser um pouco mais forte do que o Mega O Megalodonte Assim eu acho Vocês querem que eu faça esse teste do Megalodonte Versus o Tubarão Supremo? Se vocês quiserem É só falar, mano Deixem nos comentários aí Que eu posso Que eu posso Eu posso trazê-lo para vocês, tá bom? Então, família, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, comenta aqui embaixo Se inscreva no canal Estamos chegando nos meio milhão de inscritos E conto com a sua ajuda Para batermos essa meta logo, logo O mais rápido possível, ok? Então, falou Beijão E fui! Tchau 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 Tchau